Música Todas as pessoas tem um sonho na vida, né? Vamos começar agora. Todas as pessoas tem aquele sonho na vida de fazerem parte de uma banda, né? Então eu quero que nesse momento vocês imaginem que vocês fazem parte de uma banda de rock ou de jazz. Vocês escolhem. Mas cada um de vocês tem um instrumento de preferência, logicamente. E eu quero que vocês, nesse momento, peguem o instrumento da sua preferência no colo agora. Peguem o instrumento de sua preferência no colo. Isso. Com os olhos fechados ainda. Isso. Isso. Só peguem o instrumento da sua preferência. Isso. Peguem o instrumento da sua preferência. Perfeito. Podem pegar o instrumento. Só peguem o instrumento. Não precisa tocar. Não, ainda não. Não toca ainda. Isso. Perfeito. Antes de nós começarmos a tocar, a gente precisa afinar os instrumentos. Então vamos afinar os instrumentos agora. Afina os instrumentos. Desce o momento. Isso. Afine. 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 Perfeito. Cada um com o seu instrumento. Guitarra, violão, contrabaixo, bateria. Isso. Perfeito. Podem afinar os instrumentos. Cada um com o seu instrumento. Isso. Teclado. Muito bem. O piano. Isso. Cada um com o seu instrumento. Podem afinar os instrumentos. Perfeito. Vocês estão indo muito bem. Vocês são sensacionais. Isso. Os olhos fechados ainda. Vamos começar a tocar. Vocês fazem parte de uma banda. Vocês fazem parte de uma banda de jazz. Agora. E agora começam a tocar mais e mais. Uh. Começam a tocar mais e mais. Toca. 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 Quanto mais aplausos recebem, mais vocês tocam. Uh. Taxopone. Uh. Teclado. 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 Líder da banda. Isso. Muito bem. A Líder. Líder da banda. Muito bem. Tocando mais e mais. E quanto mais recebem as salvas de palmas, mais tocam. E quanto mais tocam, mais recebem essa salva de palmas. Muito bem. Mais e mais. 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 E aí. Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. É se vir ao próximo vídeo. Tchau.